Olha o bagulho lá! Olha o bagulho lá! Olha o bagulho! Caralho, louco! Se não filmar, ninguém acredita, porra! Que louco! Que bagulho louco! Fala pessoal do Fabinho Motovlog, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal do Fabinho Motovlog, notícias, curiosidades, tudo isso e muito mais aqui no canal. Pessoal, aqui no Nordeste, aqui existe muita lenda aqui do pessoal antigo. Eles falavam muito a respeito da bola de fogo. Alguns até falam que onde anda essa bola de fogo, tem tesouro enterrado, tá? As famosas botijas. Os pessoal de antigamente aqui diziam que às vezes duas bolas de fogo dessas ficavam andando pela mata e uma batia com a outra e era farisca fogo pra todo lado. E o vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui, tá mostrando aqui, ó, essa bola de fogo, tá? Acompanha aqui, parece que é um guarda trabalhando a guarda que a gente escuta quando ele dá o sinal no rádio e a gente percebe que ele fica aqui assustado vendo essa bola de fogo, pessoal. Acompanhe o vídeo e tire suas conclusões. Caralho, louco! Olha o zoom, olha o zoom! Parece fogo! Puta que pariu! Caralho! Caraca! Que apê, Roger? Caraca, o bagulho sumiu, louco! Puta, louco! Dá até medo de chegar, caralho! Sumiu o bagulho? Caralho, mano! Que que é isso? Olha o bagulho lá! Olha o bagulho lá! Olha o bagulho! Olha o bagulho! Caraca, meu irmão! Senhor Jesus! Que que é isso? Porra, que... Que zica! Que zica! Olha o bagulho no meio do mato, correndo, olha lá! Caraca, velho! Caraca, qual o bagulho? Pegando fogo, porra! Caralho! Nunca vi um bagulho desse! Meu Deus! Meu Deus do céu, porra! Que que é isso, louco? Sinistrão! Caralho, meu irmão! Meu pai do céu! Meu pai do céu! E não pega nada, porra! Caraca, meu irmão! Quais três minutos de vídeo! Porra, caralho, meu irmão! Caralho, o bagulho... Nossa, porra! Caralho, o bagulho sumiu! Foda-se! Olha a luz, o poste! Nossa, me arrepiei todo, porra! Tchau e benção! Nossa, meu Deus do céu, porra!